Nossa vida é uma experiência absolutamente única, absolutamente única. Nós devemos tirar dela o maior proveito possível, devemos fazer de nossas vidas uma verdadeira história em que nós, através da nossa emoção mais elevada, através do amor, através da felicidade, da alegria, nós consigamos produzir resultados, experiências absolutamente incríveis para a nossa história, para a nossa vida. Tudo decorre de dentro de você, da forma como você se sente, para os resultados que a vida vai lhe oferecer, para os resultados que a vida vai lhe proporcionar. Nós só temos essa oportunidade, nós só temos essa chance, nós temos aí em nossas mãos, dentro de cada um de nós, a chance de nós nos reerguemos, a chance de nós nos levantarmos, a chance de nós fazermos brotar dentro de cada um de nós uma emoção mais potente, uma emoção mais poderosa, uma força que existe dentro de você, que existe dentro de mim, que existe dentro de cada um de nós, emocional, que faz com que nós nos enchemos de energia de vida, quando nós buscamos essa energia de vida dentro de cada um de nós, quando nós buscamos elevar esta força de energia de vida que está dentro de você, que lhe confere a capacidade de mudar completamente a sua história, de mudar completamente os rumos da sua vida, o seu destino muda em acordo com a força de vida interna que você tem dentro de você e que você busca ressaltar e que você busca se elevar e que você busca levantar aí dentro de você a chama que pode incendiar o seu corpo inteiro, incendiar a sua vida, a sua força vital, ela está aí dentro de você, é uma pequena chama que se você jogar uma gasolina nela, que se você jogar uma querosene dentro dela, através das mudanças de procedimento físico, mental, que nós podemos produzir dentro de cada um de nós, nós nos reacendemos por dentro, nós simplesmente estamos aí novamente aptos para o jogo, nós estamos de novo voltando a sentir a potência e a vibração da vida que está dentro de cada um de nós, o que é a vida? Na verdade, a vida não é essa matéria, não é esse corpo, a vida nada mais é do que uma força de energia que tem dentro de você, a vida nada mais é do que uma frequência, uma potência de força, de energia que está dentro de cada um de nós, isso é a vida, a vida é a energia e conforme for a energia que nós buscamos dentro de cada um de nós, conforme nós intencionamos aumentar esta potência de energia dentro de cada um de nós, novamente a vida se acende, novamente as coisas voltam a acontecer como nós gostaríamos que elas acontecessem, novamente nós estamos aptos, preparados para tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, nos animamos de novo em usar o nosso corpo, fazendo exercícios, buscando fazer tarefas, realizando trabalhos, quando nós reacendemos a força de vida que existe dentro de cada um de nós, nós estamos buscando de novo a força potente de amor que nos gerou a existência, que nos deu aí o privilégio de nós estarmos aqui vivenciando nesse exato momento a nossa vida, independente do que tenha acontecido lá atrás, independente do que tenha acontecido na sua vida, independente do que esteja acontecendo à sua volta, é sua responsabilidade com a sua vida, buscar reacender-se, buscar gerar dentro de você aí, aumentar dentro de você esta potência de vida que mora dentro de você, que está aí dentro de você, essa chaminha que nós vamos nos desligando, que nós vamos aí passando a nossa vida e cada vez mais nos desanimando, cada vez mais nos impondo situações, circunstâncias que nós não gostamos de viver e vamos nos conformando com todo esse universo das coisas que estão aí à nossa volta e é muito importante nós sermos realistas em relação às nossas circunstâncias e às nossas condições atuais, porém, nós temos uma responsabilidade com a força de energia maior de amor que nos gerou a vida, ela quer que nós nos acendemos, ela quer que nós brotemos dentro de cada um de nós e aumentemos a força potencial de energia de vida que mora dentro de você, você ganhou a vida, você ganhou uma oportunidade única de estar aqui nesse momento, você ganhou uma chance de poder fazer a diferença, de poder fazer coisas absolutamente incríveis, de poder ter experiências absolutamente maravilhosas, de poder sorrir para as pessoas à sua volta, de abraçar, de fazer o bem, de compartilhar, de ter compaixão com as pessoas, de ter amor, uma explosão, uma verdadeira explosão de amor por você, você ganhou essa oportunidade, você ganhou essa chance, a nossa vida é algo único, absolutamente único, estamos nessa passagem e é um sopro, vai passar muito rápido, ela vai acabar um dia, ela vai chegar no seu limite um dia, então por que nós não aproveitemos os momentos que nós estamos aqui para poder nos acender e fazer coisas tão incríveis, tão maravilhosas que todos nós podemos fazer, por que nós não fazemos o trabalho mais importante que nós temos que fazer dentro de cada um de nós, que é buscarmos, incendiarmos-nos por dentro desta força de energia de vida, desta força de energia de amor, o que vai fazer completa diferença na forma como você se sente, na forma como você pensa, quando você impor aí a chama da vida acendendo dentro de você, você simplesmente vai pensar diferente, vai sentir diferente, o seu corpo vai reagir de uma forma diferente, e assim você estará se acendendo novamente para a sua existência, você estará novamente buscando aí, de alguma forma, fazer com que percorra por todo o seu corpo, por todos os seus átomos, por todas as suas moléculas e as suas células, uma vibração deliciosa e maravilhosa de amor, que vai gerar uma sensação dentro de você, absolutamente espetacular, gerando uma intenção, uma vontade de romper com aquilo que lhe prende hoje, de romper as barreiras, de explodir os muros que hoje travam aí a sua existência, e que vai fazendo com que nós vamos nos tornando aí pessoas apagadas, pessoas que estão se permitindo não viver e não aproveitar a nossa vida, simplesmente estamos permitindo, entregarmo-nos, nos entregar às situações, às circunstâncias, às pessoas, aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz mal, aquilo que nós reagimos de uma forma negativa, nós vamos permitindo, 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 vamos deixando as coisas acontecerem, deixando, 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 e nisso a nossa chama interior de vida, ela vai se apagando, vai se reduzindo, até ficar aquela chaminha e tal, que você não sente mais vontade de fazer nada, que você não sente mais intenção de fazer nada, você vai se sentindo incapaz de realizar certas coisas, você vai se sentindo incapaz de avançar dois passos, nós vamos um passo que seja em direção a uma vida mais feliz, a uma vida mais repleta de alegrias, a uma vida mais repleta de amor, nós vamos simplesmente permitindo que a nossa chaminha de vida, ela vá abaixando cada vez mais, e com isso a incorrência de dificuldades, de problemas, de, enfim, desafios mentais, emocionais, de toda a ordem vão tomando conta da gente, e nisso nós vamos então buscando ajuda daqui, ajuda dali, nós vamos aí buscando, claro, as ajudas nas pessoas, né, que estudaram, médicos, terapeutas, psicanalistas, pessoas que amorosamente estudaram para nos ajudar, e nos resgatar de nossas dificuldades inerentes, porém, existe uma força maior dentro de você, dentro de cada um de nós, que se trabalhada e acendida constantemente, cada vez mais, existe dentro de cada um de nós, uma alma, a nossa alma, que é a nossa força amorosa de vida, a essência da qual todos nós fomos feitos, feita de luz e feita de amor, que está doida para você acordar de manhã, dar um berro na janela, dar dez pulos, ligar um chuveiro, botar uma música, se animar, mexer com o seu corpo, começar a pensar, pensar nas coisas maravilhosas e gloriosas, que você pode fazer na história da sua vida, a sua alma está louca, para você poder explodir de amor nessa terra, para você fazer coisas absolutamente incríveis, absolutamente maravilhosas, para que você reaja aos estados emocionais que você se encontra, para que você não se entregue às dificuldades incorrentes da sua vida, que é justamente aquilo que vai nos abaixando a energia, que é justamente aquilo que nós vamos enxergando como, puxa, isso não dá para vencer, isso aqui está muito difícil, essa incorrência, e sim, ocorrem incorrências agudas, difíceis, desafios complexos na nossa vida, que são, é, que nós somos atingidos por eles, e que vão fazendo com que a gente realmente vá ficando, num estado de muito abatimento, de muito desânimo, de muita falta de vontade de viver, porém, a nossa vida é absolutamente única, absolutamente especial, absolutamente fabulosa e gloriosa, se nós conseguirmos entender, que aquilo que se passou, e as dificuldades que estão aí incorrendo em nossas vidas, podem ser todas vencidas, a partir do momento em que você se acende, novamente para a vida, a partir do momento em que você resolve reagir, a partir do momento em que você não se entrega, para os estados que estão te prendendo aí, para as circunstâncias que estão te amarrando, que estão te tirando, né, a sua vida, isso se parece muito, é uma alusão, né, muito clara, a respeito de um filme, né, que por mais imaginativo, ficcional que seja, né, nos passa assim, uma impressão muito próxima, né, quando o super-homem, o filme, ele, o cara está lá com uma kriptonita, né, o amarro a kriptonita nele, que é uma pedra de outro planeta, aquela coisa toda, e essa kriptonita vai tirando as forças do tal do super-homem, vai fazendo com que ele vá ficando fraco, vai ficando sem os seus poderes, né, sem as suas, é, os seus super-poderes, essa kriptonita, na verdade, é tudo isso, é todos nós, de alguma forma, né, estamos aí, presos, a certas pedras de kriptonita, eu quando garoto, assistia esse filme, e perguntava assim, meu Deus, por que é que o super-homem, não simplesmente arranca, né, da sua, do seu pescoço, por que que ele não tira isso, do seu pescoço, mas, nem forças para isso, ele tinha, na verdade, foi se entregando, foi se entregando, foi se entregando, e ele vai perdendo as suas forças, quem viu aí o filme, na verdade, acho que é o primeiro dos três filmes, aqueles antigos e tal, né, depois vai uma moça lá, e ajuda ele, a tirar a tal da kriptonita do pescoço dele, então, eu estou aqui, fazendo o papel daquela moça para você, fazendo com que você tire, arranque, esta kriptonita, que está aí, te, é, impedindo, de explodir de amor, na sua única vida, de fazer coisas absolutamente incríveis e maravilhosas, sim, aconteceram coisas péssimas, sim, nós vivemos situações muito difíceis, sim, tudo isso é uma realidade, não deve ser negada, porém, está ainda em tempo, de nós reagirmos, precisamos reagir, precisamos fazer valer, a nossa única experiência de vida, precisamos fazer valer, esta nossa experiência de vida, fazendo com que nós, a partir do momento, em que a gente sinta, que nós podemos reagir, que nós podemos levantar, um primeiro passo, uma intenção, uma vontade, de se levantar, de voltar, a agir, de voltar, a fazer com que, você sinta, dentro de você, novamente, a vibração da sua existência, a vibração da sua vida, com que você volte a sentir, percorrendo pelo seu corpo, uma força de energia vital, que nada mais é, do que a nossa alminha, querendo expandir, as nossas possibilidades, querendo expandir, a nossa vida, e querendo expandir, as nossas circunstâncias, muito da nossa criptonita, na verdade, vem do nosso ego, da nossa mente racional, aquela mente, que simplesmente, vai decodificando, aquilo que acontece, na nossa vida, nas nossas experiências, e nas circunstâncias, que nós estamos vivendo, e aí, a nossa mente racional, o nosso ego, vai sendo atingido, e numa, é, num trabalho, num serviço, de hiperproteção, ele vai tirando, e minando, de você, né, as suas intenções, de realizar coisas, que você, hoje, se julga, incapaz, de realizar, e nisso, vai morrendo, também, a sua vontade, vai morrendo, as suas intenções, vai morrendo, dentro de você, a sua força, de energia vital, por conta, desta criptonita, o que que acontece, nossos olhos, eles não, decodificam, aquilo que nós, enxergamos, eles, simplesmente, captam, a luz, daquilo, que nós, estamos enxergando, e jogam, para a nossa mente, bem aqui atrás, que é onde, decodifica, aquilo que nós, estamos enxergando, os nossos ouvidos, não decodificam, aquilo que nós, estamos, escutando, ele, simplesmente, recebe, as vibrações, do som, da mesma forma, que você, agora, está recebendo, aí, as vibrações, do som, daquilo, que eu estou falando, então, o seu ouvido, ele, recebe, essa vibração, quem decodifica, aquilo que você, está escutando, é a sua mente, a sua mente, é que vai recebendo, esses, essas vibrações, essas informações, vibracionais, e vai decodificando, aí, os sons, né, em música, em ruído, em fala, né, então, é o nosso cérebro, que decodifica, aquilo que nós, absorvemos, e isso gera, dentro de nós, sentimentos, decorrentes, desta decodificação, olha, que coisa interessante, então, a forma, como nós, decodificamos, aquilo que nos acontece, em nossas vidas, sendo uma forma negativa, ou seja, isso que me aconteceu, foi uma tragédia, às vezes, é mesmo, né, uma tragédia, uma coisa, absolutamente, complexa, difícil, aguda, uma situação, que eu não consigo enfrentar, minha vida está desse jeito, eu não consigo dar um jeito, na minha vida, minha vida está um encalacro, só, minha vida está uma tragédia, minha vida está um filme, péssimo, de terror, né, então, nós vamos decodificando, essas informações, isso vai se tornando, então, verdades, uma, um entendimento, né, sobre como nossa vida está, o que nos aconteceu, e isso vai gerando, os nossos sentimentos, de derrota, de frustração, de angústia, muitas vezes, de ansiedade, de medo, né, de tristeza aguda, chegando aos pontos, né, de nos causar, até depressões, né, isso tudo são, criações, humanas, mentais, que nós, é, é, vamos gerando, dentro de cada um de nós, a medida que as coisas vão nos acontecendo, e se nós não tivermos cuidado, isso vai se tornando, a criptonita da nossa existência, isso vai se tornando, aí, então, a, a contra-arma, que faz com que a gente vá perdendo, dentro de cada um de nós, a nossa força de energia vital, através dessas baixas de emoção, através dessas emoções negativas, por decodificarmos, tudo o que está acontecendo, da pior forma possível, nossa, nossa energia de vida, vai baixando, vai se reduzindo, vai ficando lá embaixo, e isso vai depois, gerando um fluxo, né, contínuo, os nossos sentimentos, então, nossa energia baixa, vai gerar, mais pensamentos, que confirmem, a tragédia, que está decodificada, em nossa mente, da nossa situação, aquilo de ruim, que está acontecendo, dentro de nossas vidas, vai se confirmando, pelos nossos sentimentos, depois, nossos pensamentos, reforçam, essa decodificação, depois, nossos sentimentos, reforçam isso, e você entra, num ciclo, negativo, numa aspiral, negativa, né, de pensamentos, e sentimentos, que são destruidores, para a nossa existência, que são simplesmente, é, terríveis, para que nós, possamos aí, ter, é, capacidade, de reagir a isso, né, nós simplesmente, vamos, nos permitindo, embarcar, em sermos embarcados, neste ciclo negativo, de decrescência, de energia, de vida, até que a nossa chaminha de vida, fique desse tamaninho, e isso, infelizmente, né, nós, não nos enxergamos, muitas vezes, capacitados, com força, necessária, para poder, extrair, de dentro de nós, a reação, a mudança, aquilo que vai fazer, com que a gente, pare, esse ciclo negativo, né, de incorrências negativas, às vezes, é um trauma, lá atrás, que vai fazendo, essa produção, esse estrago, inteiro, dentro de cada um de nós, às vezes, é uma coisa, que uma pessoa falou, que vai nos causando, aí, um estrago, né, de pensamentos, de energia, de sentimentos, é fundamental, que a gente entenda, que a nossa vida, é absolutamente única, e que nós, estamos, então, presos, nessa aspiral negativa, e que está dentro, de cada um de nós, uma força, de energia, de vida, que pode sim, ser extraída, que pode sim, ser levantada, e que vai, claro, depender do teu esforço, depender da tua vontade, depender da tua raça, e é por isso que eu te digo, tua vida, é absolutamente única, e você pode levantar, essa energia, que está dentro de você, você pode fazer, a sua alminha, se acender, você pode fazer, fazer seu corpo reagir, a sua, a sua mente, começar a pensar, de uma forma diferente, as suas emoções, se transfigurarem, de uma forma diferente, fazendo com que você, então, inverta, esse ciclo negativo, né, de pensamentos, e sentimentos, que vão reduzindo, a nossa energia, de vida, para um ciclo, positivo, de crescimento, em que você, comece, a ressaltar, dentro de você, as suas emoções, mais elevadas, a sua felicidade, o seu amor, a sua saúde, a sua intenção, de prosperidade, de vitória, de alcançar, coisas absolutamente, incríveis, de realizar, coisas absolutamente, maravilhosas, e quando nós, vamos levantando, novamente, a nossa energia, nós vamos, gerando, na nossa mente, os caminhos, as soluções, as saídas, que nós podemos ter, para poder romper, aí, as circunstâncias, e condições, que estão nos aprisionando, e nos impedindo, de explodir, de amor, nesta terra, é isso que acontece, aí, com a gente, e é importante, e fundamental, que nós tenhamos, esta consciência, que sobrepassa, um pouco, o entendimento, do que nós estamos, acostumados, a ver por aí, você é um campo, de energia, você é uma potência, de energia, você tem, dentro de você, a capacidade, de ressaltar, de tal forma, a sua energia, potencial, que você, poderia, mediante, os 10, oque, trilhões, de átomos, que tem dentro, de cada ser humano, em média, explodir, um país inteiro, de tanta potência, de energia, que você tem, dentro de você, à medida, que você levanta, isso, à medida, que você ressalta, à medida, que você extrai, isso, de dentro de você, através, aí, das suas intenções, da sua, busca, na intenção, de movimento, do seu corpo, de pensamentos, diferentes, de intenção, simples intenção, de eu tenho que reagir, eu vou reagir, eu vou fazer coisas, absolutamente incríveis, na minha vida, eu vou mudar o jogo, eu vou interromper, esse ciclo, que está, me fechando, aí, que está, me conduzindo, para baixo, que está, rompendo, a minha energia, de vida, ou apagando, diminuindo, a minha energia, de vida, e vou, simplesmente, explodir, de vontade, de viver, novamente, eu vou explodir, de intenção, de vida, novamente, eu vou fazer, valer, a minha vida, eu vou fazer, valer, a minha história, cada segundo, cada minuto, do meu dia, eu vou estar aí, é, intencionado, em levantar, a minha força, de energia, vital, cada minuto, cada segundo, da minha vida, eu vou prestar atenção, em como está, a minha força, de vida, de energia, e vou fazer, o trabalho, maior, para poder, tudo que eu puder fazer, para poder, me acender, novamente, para poder, fazer, brilhar, a minha energia, o meu ser, quando você fizer isso, e eu recomendo, que você faça isso, todo dia, diariamente, o tempo inteiro, você simplesmente, vai sentir, uma diferença, na sua história, completamente, a partir daí, que você ganha, potência, dentro de você, para mudar, as condições, que você, por ventura, venha, a estar, enfrentando, em suas vidas, sejam elas, dificuldades, de ordem, de saúde, dificuldades, de ordem, profissional, dificuldades, de ordem, financeira, ou dificuldades, nos seus, relacionamentos, quando você, se acender, de vida, quando você, buscar a luz, que existe, dentro de você, que tem um sol, aí, dentro de você, uma potência, de luz, dentro de você, todos nós, somos feitos disso, aí sim, nós simplesmente, mudamos o ciclo, da nossa existência, saímos, da espiral negativa, e entramos, na espiral positiva, que é justamente, aquela, que vai transformar, completamente, quem você é, e transformar, completamente, a história, do filme, da sua vida, fazendo, com que você, desperte, dentro de você, os seus, melhores recursos, a sua criatividade, a sua imaginação, a sua inteligência, a sua capacidade física, os seus recursos, todos, se acendem, conforme você, acende, a luz, que tem, dentro de você, e que agora, está ali, provavelmente, né, naquela chaminha, baixa, ali, naquela intensidade, baixa, mas, quando você, busca, acender, novamente, aí, a sua luz, é aí, que você, vai fazer, valer, a sua vida, é aí, que você, vai transformar, a sua história, é aí, que você, vai se transformar, numa potência, de amor, e de energia, e de luz, que vai fazer, com que você, consiga, finalmente, romper, as barreiras, romper, aí, os muros, que, porventura, estejam, te prendendo, e te impedindo, de avançar, para um próximo nível, de existência, esse é um grande desafio, aí, do ser humano, é um grande desafio, de todos nós, a gente se conforma, se entrega, a gente vai, se vendo, sem forças, de reação, mas, essa forma, de nós enxergarmos, a nossa, não capacidade, de reagirmos, às coisas, que nos acontecem, e aos nossos estados, emocionais, e mentais, são, simplesmente, decorrências, da forma, da, da, da capacidade, de energia, que nós geramos, dentro de cada um de nós, se essa energia, estiver baixa, vai ressaltar, a sua visão, de que você, não tem capacidade, de que você, não tem condição, e etc, e tal, e se você, acender, a sua luz interior, e se você, buscar, a sua energia, simplesmente, enxergando, de uma forma, mais positiva, aí, as possibilidades, futuras, de você, realizar coisas, absolutamente, incríveis, absolutamente, maravilhosas, de você, reagir, de você, voltar a ser, aquela pessoa, que você, de repente, já foi um dia, repleta de luz, repleta de amor, repleta de felicidade, repleta de vontade, de fazer as coisas, se você, buscar, essa luz, aqui, novamente, através, da simples, perspectiva, mental, criativa, imaginativa, de que você, pode, ainda, fazer coisas, incríveis, nessa vida, fazer valer, a sua única, experiência, nessa existência, nessa vida, assim, você, volta, a se sentir, vivo, assim, você, volta, a se sentir, viva, e quando, a sua carga, de energia, levantar, quando, a sua carga, de energia, subir, aí, sim, você, simplesmente, vai ter, condições, de poder, reagir, as coisas, que, hoje, de repente, você, não se vê capaz, não se vê, com condições, com ferramentas, de gerar, esta reação, dentro de você, é fundamental, que nós, busquemos, o tempo inteiro, estarmos, atentos, a nossa, potência, de energia, de vida, estarmos, buscando, isso, o tempo inteiro, através, de uma intenção, de uma vontade, uma vontade, de voltar a viver, de forma feliz, vontade, de voltar a viver, de forma brilhante, voltar a viver, de forma, esfuziante, transformando, então, as consequências, da sua história, e da sua vida, em momentos, extraordinários, de felicidade, de alegria, e de amor, nós, devemos, nos fazer valer, a nossa única vida, a nossa única existência, nessa roupagem, que nós estamos vivendo, que a gente, não tem aí, a exata certeza, do pra frente, nem do pra trás, mas nós temos, a exata certeza, de que nós, estamos tendo, uma oportunidade, única, de viver, e é fundamental, que a gente reaja, que a gente levante, que a gente, consiga gerar, dentro de nós, energia suficiente, luz suficiente, que existe, dentro de você, dentro de mim, dentro de todos, através aí, do nosso potencial, de amor, nós fazermos, coisas, absolutamente, maravilhosas, absolutamente, incríveis, você vai se acender, novamente, para essa vida, você vai se levantar, você vai reagir, você vai fazer, coisas, absolutamente, extraordinárias, e vai se sentir, maravilhosamente, bem, quando você tiver, de novo, levantado, a pipa, das suas energias, elevado, as suas emoções, fazendo com que, todos os seus recursos, se acendam, novamente, e você possa, finalmente, voltar, a explodir, de amor, nesta terra, muito obrigado, por você, me dar coisa, tão preciosa, da sua vida, quanto o seu tempo, e eu espero, que você se acenda, brilhe, faça valer, aí o filme, da história, da sua vida, mudando, completamente, aí a tua, existência, mudando, tudo que você, puder mudar, dá um lindo, ponto de virada, no filme da sua vida, antes que seja, tarde demais, porque vai ter, uma hora, em que o destino, vai dizer, para todos nós, e aí já era, aí não tem mais, como levantar a pipa, de novo, aí é, corta, e aí, e aí, e aí,